CAPÍTULO 142 – LANÇA PESADA PROFUNDA E SUAVE TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, ZEZIN SEIS GRAUS SEIS GRAUS Os dois discípulos da Morada Celestial classificados entre os vinte melhores disseram ao mesmo tempo, surpresos. O mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios deu a Lin Ming três meses para entrar nas dez melhores classificações. Mas em apenas dois meses, ele alcançou os seis graus lugar. Era uma piada. Mesmo os dois, apesar de serem grandes fãs de Lin Ming, não pensaram que Lin Ming chegaria entre os dez primeiros. Mas, em seguida, para matar o suficiente até alcançar a sexta posição. Mesmo a jovem aprendiz fanática do salão humano esfregou os olhos, como se houvesse algo de errado com a visão dela. O nível de dificuldade que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios havia estabelecido as tarefas antes que Lin Ming recebesse uma recompensa era difícil além da imaginação. Três meses para ficar entre os dez melhores, quatro meses para derrotar Zhang Guanyu, cinco meses para derrotar Taku, seis meses para derrotar Ling Shen. Havia mesmo aqueles que acreditavam que esta lista de recompensas era apenas alguém que se divertindo com Lin Ming. Mas o resultado atual foi que, quando se tratava de Lin Ming, a dificuldade que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha exigido para as recompensas era muito baixa. Para que Lin Ming fique entre os dez melhores em três meses. Eles estavam simplesmente subestimando Lin Ming. Agora, Lin Ming só demorou dois meses para conquistar os seis graus lugar. Isso não era apenas envergonhar alguém. Agora, era extremamente possível que Lin Ming derrotasse Zhang Guanyu. O único requisito para que Lin Ming fosse um discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios era que ele alcançasse o pico do estágio de alteração dos músculos antes que ele tivesse mais de dezesseis anos. Todos não estavam mais preocupados com este teste. Esta dificuldade era simplesmente muito baixa para Lin Ming. Ou seja, mesmo que Lin Ming não pudesse derrotar Taku ou Ling-sen no futuro, ele já estava destinado a ser um discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e chegar ao período de condensação de poço. Ele iria para a seita principal do Vale dos Sete Mistérios por vários anos e alcançaria facilmente o reino de Ouqian. Então, enquanto Lin Ming desejasse isso, ele poderia retornar ao reino da fortuna do céu e se tornar um emissário dos Sete Mistérios ou o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Naquele momento, o reino da fortuna do céu se tornaria o jardim de Lin Ming e ele poderia fazer o que quisesse. Isso fez com que quantas pessoas, quantas famílias estavam ciumentas ao ponto de sangrar. Lin Ming também era tão jovem, ele tinha a possibilidade de entrar no estágio Ouqian antes dos 30 anos de idade. Então, ele poderia gastar casualmente e livremente seus pares de centenas de anos de juventude, já que inúmeras famílias e grandes potências tentariam lisonjear ele e arranjar favores dele. Inúmeras lindas jovens garotas iriam querer se casar com ele, até mesmo princesas reais e mulheres orgulhosas e arrogantes como Bai Jingyuni e Murongzi estariam ao seu alcance. Não só as mulheres lindas de agora, mas essas dezenas de anos mais tarde, ou cem anos depois, todas seriam facilmente obtidas. Em comparação a isso, era ainda melhor do que ser um imperador mortal por centenas de vezes. Para a maioria dos discípulos do sexo masculino do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, este era simplesmente o pináculo de viver, o pináculo da vida. Lin Ming olhou para a pedra de classificação e entendeu por que ele conseguiu alcançar esse resultado. Um grau motivo era que ele havia atravessando o estágio de alteração dos músculos, então sua verdadeira essência e força aumentaram muito. A segunda razão era que ele tinha compreendido o conceito de vento e tinha aprendido com sucesso a habilidade do movimento, Hulk Dourado quebrando o vazio. No passado, Lin Ming raramente se movia durante a batalha. Por mais agressivo que seu inimigo fosse ou a ameaça dos seus movimentos assassinos, Lin Ming nunca escapou. Seu método de luta era enfrentar frente a frente um inimigo em uma batalha de força. Se ele é forte, então eu sou o mais forte. Em uma batalha, a aura de Lin Ming ficava imóvel como uma montanha que existia desde tempos imemoriais, como se ele fosse aquele cabo que passava por um rio torrente. Depois que Lin Ming ha alcançado o estágio avançado no treinamento das visceras, até agora o único que conseguiu forçá-lo para trás tinha sido Zhu Yan. O motivo desse método de luta era principalmente por causa da força formidável de Lin Ming e da força de sua verdadeira essência. O que ele mais se destacava era encontrar um inimigo de frente, é claro, mas a outra razão era porque a velocidade de Lin Ming não era tão rápida. Sua velocidade de ataque era suficientemente rápida, mas a velocidade do seu corpo realmente dependia da técnica básica de movimento. A técnica básica de movimento era apenas o manual mais básico de movimentos, afinal, Lin Ming simplesmente não colocou muito tempo ou esforço para cultivar esta técnica básica de movimento, de modo que as realizações de Lin Ming em termos de agilidade permaneceram limitadas. Se ele avançasse, então, confiando em sua força física e na sua verdadeira essência vigorosa, Lin Ming poderia alcançar uma certa velocidade. Mas se ele se movesse em ângulos estranhos caminhando em movimentos erráticos, então ele não se destacou nesse aspecto. Mas, o rock dourado quebrando o vazio era capaz de compensar completamente essa insuficiência. Agora que ele tinha compreendido o conceito de vento, independentemente de ser uma velocidade linear ou quão ágil fossem os seus movimentos, Lin Ming já era muito superior aos artistas marciais no mesmo cultivo. Ele poderia até se aproximar no ar e depois mudar de direção. Esses movimentos violavam completamente as leis da física no ar. Agora, ele tinha uma força física surpreendente e a verdadeira essência em seu corpo era surpreendentemente espessa e pura. Enquanto isso, ele era um artista marcial que tinha a aterradora habilidade fluido como seda e a velocidade fantasmagórica de rock dourado quebrando o vazio. Que tipo de personagem ele era? Palavras não eram suficientes para descrever o quão poderoso ele era com todas essas habilidades juntas. Com a minha força como é agora, não sei o quanto estou pior do que Zanguanil. Se eu for mais fraco, apenas o quão mais fraco eu sou. Ouvi dizer que, a partir do 4 graus lugar, existe uma extrema disparidade entre o 4 graus lugar e o 3 graus de Zanguanil. A terceira e a quarta posição na pedra de classificação não estão nem perto do mesmo nível. Desta vez, Lin Ming não estava tentando maximizar sua pontuação. Caso contrário, com seus movimentos rock dourado quebrando o vazio, ele poderia ter sido capaz de se deslocar e matar inimigos no estágio de forjamento ósseo e aumentar sua pontuação. Ele poderia ter alcançado o 4 graus lugar até tinha a possibilidade de chegar em 3 graus lugar. No entanto, as classificações não significaram tudo. Mesmo que a classificação de Lin Ming ultrapassasse Zanguanil, isso não significaria nada. Já havia passado muito tempo desde que Zanguanil participou pela última vez da avaliação matriz de 10 mil assassinatos. De acordo com a informação do príncipe herdeiro, Zanguanil cultivava atualmente o poder divino de Acássia e sua força tinha experimentado um tremendo aumento. Agora eu sou inferior a Zanguanil. Não sei quanto tempo demorará para eu conseguir superá-lo. O mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios me deu 4 meses para desafiar Zanguanil, mas acho que eu poderei fazer isso em 3. Lin Ming não considerou derrotar Zanguanil como um problema insuperável. Lin Ming, parabéns que Xinxuan disse com um sorriso. Ela não estava tão longe do altar e observava as mudanças na pedra de classificação. Não só entre os 10 melhores, mas também na classificação de 6 graus lugar, realmente, realmente não era algo que eu esperava. Bai Jingyuan disse enquanto caminhava, piscando enquanto olhava fixamente para Lin Ming. Ela não pensou que o crescimento de Lin Ming tinha sido tão drástico em tão pouco tempo. No entanto, o estado de espírito de Murongzi era muito melhor. Ela olhou distante para a pedra de classificação e então olhou para Lin Ming enquanto conversava casualmente com Qinxuan e Bai Jingyuan de forma amigável. Ela murmurou em voz baixa, os animais da fazenda são animais de fazenda, é impossível julgar uma pessoa apenas olhando para ela. A segunda rodada na matriz de 10 mil assassinatos continuou como de costume. No entanto, ninguém estava realmente prestando atenção nisso. Se não fosse por alguns discípulos que já tinham colocado uma pedra de verdadeira essência como pagamento, não teriam sequer feito a avaliação. À medida que a segunda rodada da avaliação começou, um homem velho vestindo uma longa toga azul entrou no quadrado de Ashlar da matriz de 10 mil assassinatos. O velho apareceu silenciosamente, muitas pessoas nem sequer notaram que ele estava lá. Era como se ele estivesse sempre ali parado e ninguém nunca o notou. Lin Ming de repente paralisou. Esta era a primeira vez que ele viu esse homem velho de toga azul. Esta pessoa apareceu do nada como um fantasma. Lin Ming inconscientemente deu um passo para trás. Neste velho homem, Lin Ming percebeu que sua respiração era ainda mais forte do que a de Mu Yi. Saudações, sênior. Embora ele não soubesse quem era este velho, mas para aparecer no Palácio Marcial dos Sete Mistérios neste momento, ele deveria ser um dos principais anciãos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Era mesmo possível que ele fosse o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Qin Xingzuan descobriu esse velho quase ao mesmo tempo em que Lin Ming descobriu. Ao ver esse velho, ela ficou um pouco surpresa, curvando-se imediatamente, Saudações, mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O homem riu e acariciou sua barba, dizendo, Jovem criança Qin Xingzuan, suas palavras são doces o suficiente. Que mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios sou eu? Eu sou apenas um vice-mestre. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha um mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e dois vice-mestres. No entanto, era sempre estranho para Qin Xingzuan saudar os vice-mestres do Palácio Marcial, então ela acabava saudando-os como mestre do Palácio Marcial. O coração de Lin Ming estava um pouco gelado. Ele descobriu que este velho era um vice-mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e ele conseguiu adquirir a força do Pico do Reino Ouqian. Se o vice-mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha tal poder, então o mestre do Palácio Marcial era certamente mais forte. No entanto, por mais fortes que eles fossem, era impossível que ele fosse um mestre do Reino Xiantian. O mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios também devia estar no Pico do Reino Ouqian. Dentro daqueles no Pico do Reino Ouqian, também havia aqueles que eram mais fracos e aqueles que eram mais fortes. Quando Qin Xingzuan cumprimentou este velho, os discípulos presentes também o ouviram. Eles não tinham pensado que este velho que de repente apareceu do nada era um vice-mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. De repente, esses discípulos sentiram um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. Eles entraram em pânico, nervosos, excitados, impressionados e assustados, todos ao mesmo tempo. Era como quando um plebeu via repentinamente a chegada do Imperador. Eles temiam que não soubessem qual era a etiqueta apropriada, mas também se sentiam excitados e honrados por estarem em sua presença. Afinal, para uma pessoa comum, o Imperador era um personagem lendário. Para esses discípulos comuns, o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e os vice-mestres do Palácio Marcial dos Sete Mistérios eram evasivos e secretos em seus movimentos, alguém sentiria a sua presença, mas não os via. Havia muitos discípulos da Morada Celestial, que em todos os seus cinco anos no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, nunca vislumbrariam o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O vice-mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios veio pessoalmente. Esse é o vice-mestre do Palácio Marcial. Ele realmente é um verdadeiro mestre, eu não tinha percebido que ele apareceu. Por que o vice-mestre do Palácio Marcial viria aqui? Seria para felicitar Lin Ming? Eu duvido. Mas se for verdade, a reputação de Lin Ming é enorme nesse momento. Mesmo que um novo imperador subisse ao trono, seria muito difícil pedir ao mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios para participar da cerimônia de coroação. À medida que as pessoas especularam em confusão, neste momento, o velho de roupa azul retirou uma caixa excessivamente longa de seu anel espacial. Para deixar bem claro, esta caixa era ainda maior do que o velho, tinha quase dez pés de altura. A caixa era feita de sândalo. Parecia ser extremamente envelhecida e essudou fracamente o cheiro de madeira rústica. Quando Lin Ming viu essa longa caixa ele teve uma leve palpitação em seu coração. Com certeza, pois quando o velho abriu a caixa, revelou dentro um longo pano de seda. Entre a seda, havia um leve brilho de algo de prata. Sem dúvida, esta era uma lança que estava envolta na seda. Lança pesada profunda e suave. O velho de roupas azuis sorriu e disse, menino, pegue essa lança e dê uma olhada. Lin Ming respirou profundamente, tirou a cobertura de tecido de seda e pegou a lança pesada profunda e suave, na mão. Enquanto sua mão tocava a haste da lança, Lin Ming sentiu uma sensação gelada imediatamente, como se essa lança estivesse se ligando à sua carne e seu sangue. Ela era extremamente pesada, o peso devia estar acima de Milgens. A lança era totalmente de prata brilhante. Mesmo a ponta de lança também era de prata brilhante. A lâmina da lança era fina, fria e marcadamente afiada. A haste da lança era elástica, mas, para agitá-la, precisava de uma maior força do que a que exigia a lança arco-íris penetrante. Ficou claro que a tensão implícita e a força de ataque da lança pesada profunda e suave era muito maior que o ferro elástico roxo escuro. Após ter sentido um traço fraco porém frio da haste da lança, Lin Ming sentiu suavemente que algumas linhas do traço se alinhavam com a haste da lança. As linhas eram como ondulações de água sendo agradável ao toque. Esses tipos de marcas de traço não eram para impedir que a lança escorregasse. Pelo contrário, eles eram de um mestre refinador que os inscreveu no cabo da haste. Essas linhas penetravam na haste da lança e eram semelhantes a um símbolo de inscrição. Elas se fundiram há muito tempo em um único todo orgânico com a lança. Baseando-se nessas linhas, permitia que sua verdadeira essência derramasse na lança e circulasse por toda parte, finalmente transformando-a em um tesouro de grau humano de nível médio. Obrigado. Obrigado.